Música Os militares brasileiros comemoraram no dia 29 de maio o Dia Internacional dos Peacekeepers das Nações Unidas, em cerimônia realizada no Grupamento de Fuzileiros Navais em Brasília. Música Os Peacekeepers são militares, policiais e civis que atuam em missões de paz das Organizações das Nações Unidas, ONU, em países que vivem em situações de conflito ou catástrofe. Este ano, a Marinha do Brasil coordenou o evento que homenageou cerca de 200 militares, que serviram e continuam servindo em operações, além de honrar aqueles que perderam suas vidas em prol do cumprimento dessas missões. O dia 29 de maio marca o início da primeira operação de manutenção de paz das Nações Unidas, no ano de 1948. A missão de supervisão da trégua no Oriente Médio, em operação até hoje. O Brasil participa dessas operações com tropa desde 1956. É representar não só a minha família, o nome que eu carrego no peito, mas também o Corpo de Fuzileiros Navais, a Marinha do Brasil e o nosso país, que é um país tão maravilhoso e que ajuda tanto os demais países no mundo. A Força Tarefa Marítima, da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, com 17 oficiais de Estado Maior e 200 militares da Marinha, é a única Força Tarefa Naval a participar de uma missão de paz. O Brasil já teve mais de 46 mil peacekeepers em 41 missões de paz pelo mundo. Pessoas que arriscam suas vidas para promover a paz, como na missão para a estabilização do Haiti, onde as Forças Armadas mobilizaram o maior efetivo brasileiro no exterior. Foram mais de 37 mil militares em 13 anos de missão. A Coronel do Exército, Ivana Mara, participou de duas missões no Haiti, em 2013 e 2017. Acredito que pude desempenhar, não só do Exército Brasileiro, mas em nome do Brasil, o trabalho que foi demandado durante esses quase 15 anos de Minostar, que começou em 2004 e encerrou agora em 2017. A Major Daniele foi a segunda mulher a participar de uma missão de paz pela Força Aérea Brasileira, e diz que a experiência no Sudão do Sul foi transformadora. É completamente diverso do que a gente vê no Brasil, sabe? Tem pessoas que são mais lentas, que têm um tempo maior para processar algumas coisas, tem pessoas que são mais fechadas, tem outras que já são mais amistosas. Então, cada perfil de pessoa, cada perfil de nação, te faz aprender a lidar com diferentes características. O que aqui no Brasil, às vezes, a gente não para para pensar. Mas quando a gente é obrigado a fazer isso, a gente tem que se adaptar. Então a gente aprende a lidar com essas coisas. Então eu acho que eu voltei mais tolerante. Atualmente, 300 militares brasileiros estão em 8 missões da ONU pelo mundo.